Se a pessoa que está assistindo a nós agora, ela criar uma oferta e ela testar essa oferta, só essa oferta, digamos, tráfego direto para essa oferta, ela já vai ter o feeling de saber se aquilo ali é interessante, se está sendo vendável essa pessoa, ela está se inscrevendo, se ela quer saber mais informação, se aquilo realmente pode dar resultado ou não, entendeu? E depois disso é que ela cria a estrutura ao redor.